Cidade do Halloween Olá pessoal, tudo bem? Hoje já vamos jogar para Playtime Mas segundo capítulo Você está pensando, não é o Galáctico? Por que você fez agora que está lançando o terceiro capítulo? Ué, eu não tinha dinheiro para comprar Dinheiro não cai em ave E agora, o Rodrigo vai me ajudar Porque eu não sei jogar nada sobre esse jogo Eu sei, eu já comprei o segundo capítulo Inclusive no meu canal já está tendo lá Infelizmente eu não terminei Eu estou preso em uma parte Mas sem spoiler a gente vai jogar Rapaz Oi, senhor Daniel Quem vai ajudar em algumas fases? Não sei Só vou estar assistindo Eu vou ajudar porque eu já assisti Eu não joguei o segundo capítulo Mas eu já zerei Ok A gente vai conversar agora Vamos ver Não esquiva Não esquiva Não esquiva Coloca a tela cheia Vamos ver Como se a gente realmente estivesse vendo gravação Pula, pula, pula Não, eu quero ver Não, não pula, não Não pula, não Pula, não Aqui é essa mão Meu Deus Meu Deus Ah, poxa Eu vi uma carinha ali Vocês viram também? Sim 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 Eu não Eu não me parei Eu só vi Gameplay Mesmo Pelo, pelo Ah, eu não estou escutando Espera aí Deixa eu colocar para escutar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu filho, calma O que é isso? Carma Meu Deus O que é isso? Eu vou dublar os carinhas Cadê eu? Onde é que eu fui parar? Alguém me ajuda Por favor Eu não quero ser sucumbida Oi Bom dia Bom dia Bom dia Wake up Deixa eu Eu que estou falando Deixa eu Falo Pop 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 Eu e o duplo dos personagens O que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho que no primeiro episódio a gente conseguiu libertar a Pop Mas eu vou tirar a taba É É A Pop está libertada E aí Eu vou Seguinte Leoga Segue em frente Muito novo Rapaz Vai Onde é que eu estou? Vai continuar Pode ir Vai Vai Pode ir Nos primeiros minutos não tem tempo de escar não Você está vendo que o lugar que você entrou não tem nada Agora olha para trás Aí Olha para trás Para trás Não Para trás Para a tua direita Vai ser Direita Direita Do outro lado Do outro lado Do outro lado A direita Aí 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 Por que é isso? Esse negócio parece o mesmo tamanho que eu Oh Michael você é baixinho Você é anão Você é um anão Reparraído Olha o Hug O Hug Esse é o Como é o nome dele? Dinossauro Dinossauro É o O nome dele é Brown Isso Qual onde eu vou? Olha para a sua direita 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 Do outro lado A direita É sempre esse Lá Aí Agora Faz o seguinte Mira lá em cima Segura Aí Agora vai E pula E depois Aperta O botão Que você apertou De novo Aí Olha Isso Não é Protegologia Eu nunca Sabia disso Agora Você vai Olha Aperta Aí Aperta Aí O Que que é Esse vermelhinho Aperta Vai clicando Você quer um Abaixo? Olha Eu quero Um grande Abaracho Eu prometo Vem aqui Amigo Chegue mais perto Amigo Cala a boca Isso daí É referência Não sei se você sabe Aí Começa a repetir É Dá muito Sai daí Já acabou Você já gerou Vai Sai daí Sai 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 Olha Para trás Ali Olha Tira As coisas Tira As caixas Gente Gente Olha Olha Você começa A ficar mais afetando As coisas Aí pega Vai lá E pega Que chá grande Por que tem uma rosa O que está acontecendo Onde eu estou Essa é uma flor Que se chama A flor de papoula 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 Pega Primeiramente Pega esse negócio Aí dourado Pega ele É um troféu Eu estou com medo Olha Tem uma fita aí Agora puxa aí Tem uma fita Não Não vê Tem uma fita Não Não vê não Mas Gente Ele está gravando Eu estou com medo Até agora Você pode levar Suço Daqui a pouco Você leva Eu vou tirar o fone Ok Nada Estou gravando Olha Olha para trás Rapaz Olha quem apareceu Então Você vai me ajudar Ou não Aí você vai me ajudar Me ajuda aí Aqui É a moral Você já sabe Como funciona Agora se vibra Rapaz É muito ruim É Estou fazendo Dois negócios Mas o tempo Nossa Está muito bugado Olha só Meu Deus Clica 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 Meu Deus Está diferente Sete 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 Nossa Que boa idade Está bem Mais ruim Já está Muito melhor Já Agora Você vai voltar Pelo mesmo lugar Que você veio Que? Ela está aqui Ela está na tubulação Ela é sus Ela é a puppy É a puppy Frey time Eu nunca vi Eu nunca escalei No primeiro capítulo Ela está aqui 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 Essa mecânica Você já sabe Vai lá Vai lá Eu lembro disso Agora é a parte chata Agora você morre Para mim Isso pareceu muito fácil É impossível Ele não morrer Olha a voz dela cantando Olha ela cantando Eu estou esculpando Vocês dois Tem o pop play time Dois É muito barato Uhul Está ouvindo ela cantar Sim Ah é boa Vem meira Eu sou uma Eu sou pró Se eu tomar susto Eu não sou leu galáctico Chega perto Chega perto Fica com Vai Eu duvido Você não toma susto Rapaz Perdeu já Eu tenho que pular junto Não sei Tente Sei Tente Opi Rapaz O cara cometeu suicídio O jogo no início do jogo Onde eu estou indo Estou tudo perto Está correndo Uhul Escorrega Você sobreviveu Escorrega Game Station Olha para trás 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 O Dani Isso daí é coisa Isso daí é coisa Elliot Estela Grable Estela Grable Eu não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou malaga Ele quebrada Descobri Descobri Tem malé Tico lá Tic-tac Tic-tac Alguma coisa a ver com a azul Só para saber Alguma coisa a ver com a azul Obrigado Como você é um osso? Tic-tac 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 Eu não sei, eu não sei. Muitos youtubers tentaram isso. Eu não vi, eu não vi como eles passaram isso, mas eu acho que eu sei. Eu sei muito bem como passar, porque eu fiz isso milhões de vezes. What the fuck's name are you doing? Oh! Ele tá tentando pra ver se quebra? Vai Ado, você tá perto, você não chegou perto. Ai! Isso, não, não. Isso, chegou perto, volta. Ai, quente, tá quente. Mas não tá certo o que você tá fazendo. Tá frio, tá frio, muito frio. Nossa, muito frio. O que você tá fazendo? Tira a mão aí, chega perto do pauzinho e coloca. Chega perto do pauzinho desse lado, desse lado. Aqui? Não, tem que chegar perto. Não vai adiantar o que você tá fazendo. Vai dar rápido. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Agora, não, chega bem perto do outro lado. Chega perto aí. Desse lado aí. Não, 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 não. Volta. É do que você tá fazendo. Isso. Vai, do outro lado. Você tá fazendo. Do lado esquerdo. Do outro lado. Isso. Isso. Isso aqui é todo rato. Vai até o final. Vai até o final. Do outro lado. Agora coloca a mão no vermelho. Ahhhhh! Agora... Hummm. Agora fica aí. Rapaz. Agora eu que tô complicada. Agora eu que tô complicada. Agora eu que tô com o lado. Não, 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 não. Tá certo. Ah, tá. Ah, tá. Não tem corda de suficiente pra isso. Rapaz, agora volta. Não, vai quebrar, vai quebrar aí. Ah, não. Não, tá certo, tá certo. Não, tava certo, tava certo. Não, não, Leão Galáctico. Volta do outro lado. Vai do outro lado. Vai pra frente e vai. Vira pra trás. Não, 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 não. Segue aí. Segue aí. Segue. Do outro lado, do outro lado. Passa do outro lado. Pra direita, vai pra direita. Isso. Vai pra, agora vai do outro canto. Segue reto e fica. Tem que chegar perto. Vai perto, vai perto. Chega perto! Acho que era do outro lado, hein. Então tem que ser do outro lado. Aí. Assim? Agora... Não. Não, 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 não. Não vai adiantar. Isso. Vira. Coloca no pauzinho. Agora vai. Agora continua. Dá a volta aí. E vai. Vamos ver se isso... Segue reto. Não, não, não. Calma. Não. Pede calma com isso. Agora segue reto. Vai perto, não vai acontecer nada. Só me fala. Aí foi. O que você tá fazendo? O que você não tá fazendo? Não mente. Game Station. Ô, maga. Apenas uma palavra descreve isso. Ô, maga. Pede. Ai, que medo. Eu não quero avisar aqui, não. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Você tem que abrir ali, ó. Vai. É com a mão. Rapaz. Não. Ladrão. Mas queira a mão aí. Vai pra trás. Queira a mão aí. Vai pra trás. Vai pra trás. Meu Deus, você tá destruindo toda... Toda... Você tá falando. Vai mais pra frente. Vai pra frente. Você tem que colocar a legenda. Onde tá a legenda? Não tem legenda. Onde é a legenda? Não tem legenda. Não tem. Tem sim. Não tem legenda no segundo capítulo. Não tem. Sério? Não tem. Muito erro. Sério, eu não tenho. Mami. Mami, a desculpa, a pessoa que fobe vai te levar pro... Dá passagem pro trem. Rapaz. Mas isso não é que... 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 É... Mas se você passar nessas três funções, você pegará o código pro trem. Não, não tem coisa. Eu adorei essa ideia, Poppy. Não, não tem coisa. É que eu vou abrir você por dentro e vou comer seus óculos internos. Mas se você estiver vivo. Eu não tô mentindo. Ela falou isso. Eu não tô mentindo. Ela falou isso, tá? Isso serve? Por quê? Deu certo? Porque ela é retardada mental. Não tá vendo que ela é uma boneca? Porque ela é a vilã. Nossa, poucos entenderam isso daí. Poucos entenderam, né? Olha aí a tabela. Olha o desenho. Olha o desenho. Ó, poucos entenderam. Ó, ó... Ó, Adrian, olha pra trás. Poucos entenderam aquilo ali no chão. Na direita. Poucos entenderam. Eu entendi, eu entendi. Você entendeu, Ro? Nossa, ó... É aí, ó. Esse é o lugar, o Game Station. Aperta, aperta, aperta. Olha que bizarro. Aperta. Tem uma teoria por trás disso. Ela meio que tirou a fala dela. Continua. Esse daí não fala nada. Continua. Pode ir, pode ir. Continua. A cara já tá a cara. Vai, Putin, para. Tem mais um aí à frente, ó. Mais um cardboard. Isso se chama cardboard. Se você vai perto, o que tá aí à frente? Meu Deus, vai na frente. Só vai reto, só vai. Só vai, aí, ó. Olha, um insano. É isso. Não sei. É aqui, sim. Aperta de novo. Aperta de novo. Aperta de novo. É o card mais engraçado que eu já vi. Aperta de novo. Aperta de novo. Aperta de novo. Não. Aperta de novo. Aperta de novo. estranho porque tá escrito na tela tá escrito aqui ó memória música e também eu falei musical memory uma vez lá e vai vira do outro lado atrás rapaz será que vai dar de errado você entrar em um buraco parece escavação no minceraft a gente fazendo escavação no minceraft é isso daí ó então eu vejo o vídeo de corre tá mas que só o botão ali na tua direita na tua direita você é muito cego aqui depois tem só para fazer um vídeo de a primeira parte a água que a água papel não é papel é isso aí é isopor ah esqueci disso faz seguinte volta lá volta vai lá vai vai lá aí agora arruma o cano aí e esse negócio tem força hein não nem parece que dá para inventar um corpo uma cabeça aí vai ativar o próximo só que vai faltar tinta vai pego vai pegar papo analisar rápida na temos i ele vai pegar a tinta vai pegar a tinta vai Vai pegar a tinta. Não, deixa ele se virar. Deixa ele se virar. Deixa ele se virar. Tá bom, então. Mas é aí o lugar. Ei. Não, atrasa. Não, não, não. Eu tô achando que ele já sabe. Eu também tô achando. Eu não sei. Ele falou que não tinha visto nenhum vídeo. Ele falou. E... Como que você sabia que ia aparecer ali? Se fizer muitas dicas. Ai, meu Deus. Ele não assistiu mesmo. Ele não assistiu mesmo. Não. Ele não assistiu mesmo. Ele não assistiu mesmo. Ele não assistiu. Ele não assistiu. Ai, meu Deus. Onde tá? Cadê a tinta? Cadê a tinta? Meu Deus, vocês não tão vendo. Cadê a tinta? Cadê a tinta? Volta lá. Volta lá. Onde é pra colocar? Você tava literalmente no lugar que era pra colocar. Eu tô com fome. Verdade. Gente, eu tô morrendo de fome. Tá tinta, gente. É... Morreu. Você viu o que você fez? Você falou até uma tinta. Agora você vai ter que dar restart. Esse jogo é muito escuro, cara. Pelo amor de Deus. Tem como aumentar o brilho. Vambora. Não. Ai, meu Deus. Ai. Tá bom assim, Daniel. O brilho. Tá bom. Vocês acabaram de passar pelo negócio de tinta. Sério? Sério. Gente. Gente, não tô vendo. É pequeno. É pequeno. Onde que tá? Uou. Vocês não viram? É do outro lado. É desse lado, né, Dani? Eu não tô vendo isso. Ai. O Adron. O Adron dá reset. Adron. Eu tô morrendo de fome. Clica. 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 Reset. Ah, não. Load game. Load. Não, não, não. Cancela. Load game. Isso. Yes. Ai, vai lá. Ele voltou. Ele voltou no início. Por isso que eu vou comer, gente. Oi? Quer comer. Vai, conta. Quebrou. Tem sanduíche aqui. Então come um pouco. Não, não. Para o vídeo e come. Para o vídeo, come. Depois volta. Então. Adron, faz as mesmas coisas que você fez. Não aperta o botão. Arruba o cano. Bora, vai. Gente, daqui a pouco eu saí. Rapidinho. Tá. Aperta. Espera aí, eu já volto. Vai lá, continua. Não para não. Volta lá. Aê. Agora. Eu preciso de lá. Ué. Ué. Você não precisa agora. Tá fechada. Está o que, Lu? Agora você precisa. Vai. Agora vai. Vai. E... Meu Deus, gente. Espera. Espera abrir. Espera abrir. Espera abrir. Daniel, você está aí? Estou. Não tem nada a ver aí. Não, ei. É lá naquele lugar que você pegou. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vai, vai, vai. Você tem que comer. Vai, não cai. Você tem que comer. Dica. Você está sempre piscando. Então come. Você está comendo. Que horas? Agora. Gente, meus pais estão brigando. Não, Adrien não cai. Volta lá. Vai. Meu Deus. Não. Não, Adrien não é. Volta. Ó. Você não tinha parado. Já que... É porque eu estou com fome. Come. 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 Pega um pedaço. Come. Depois eu... Pronto. Pode comer. Agora é só ficar parado ali. Volta lá. Volta para aquele negocinho lá do computador. Volta lá para o negócio que você configurou as coisas. Uh. Não, aí. No lugar em que você colocou as opções para criar essa mão. Ali no lugar que você colocou isso aí. Agora é só clicar e pronto. Aí pega uma. Aí se quiser você pode comer. Verde e brilhante. Puxa. Meu Deus. O que é isso? Clica. Isso dura 10 segundos. Isso dura 10 segundos. Não. Você não fez isso. 10 segundos. Vai. Pega lá, tia. Pega lá o negócio de novo e entra. Leão. Isso dura 10 segundos. Não pode bobear. Ah, é só deixar aí e deixar aí. Salta, salta. Deixa aí. Fica aí, tu vai. Já volta. O que é isso? Calma aí, espera. Finalmente. Você está com um pedaço e come, depois volta. Aí você para. Vai lá, pega um pedaço e volta. Vai lá, pega um pedaço. Vai lá, pega um pedaço. Ele está com um pedaço aí. Ele está com um pedaço aí. Ah tá, então come. Não tem como fazer isso amanhã não. Passa só essa fase. Passa só essa fase. A gente continua amanhã. Passa só essa fase, aí você já utiliza. Consegui pegar um pedaço. O que você acha que vai comprar? Presta atenção, presta atenção! É o jogo das memórias! Olha ai! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Esse é um evento que você tem que descobrir sua inteligência Vai, fala você, eu não sei! E a Marti traz Aprecê dessa inteligência Pra fazer ver sua memória Olha, você tem que fazer o seguinte Tá no meu red Você tem que clicar red O que apareceu? Você tá vendo? Banzo Bunny vai deixar que você vai Você acertar O Banzo vai seguir Caso você errar O Banzo vai ir mais rápido Se o Banzo você chegar Se o Banzo você chegar Você perdeu Praticamente, você morre Tem... Conforme vai continuando Fica mais difícil Tem mais coisas Tem que ter mais rápido Boa sorte! Apenas! Onde está? Olha aí! Olha atrás! Olha pra cima! Olha pra cima! Não! Pra... Pra esquerda! Pra sua esquerda! Aí! A Karen não fica falando aí Olha pra cima! Olha pra cima! Olha pra cima! Olha pra cima! O Banzo... O Banzo... A tem uma vez com eles Que ele morreu Ah Iza! Eu vou te pegar Você vai morrer Você vai morrer Você vai pegar Eu vou te pegar Hive... 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 A commitments O Banzo... Eu quero pegar Você tem. Boa sorte! Agora presta atenção Clica green Não precisa ir lá É só clicar Green, green Não precisa ir lá Nossa, que sorte ele Só green Caraca Que sorte Ele tá com sorte Caraca Não, tá bugado, não é possível Tá bugado, não é possível Só foi green Green, yellow Verde e amarelo Adrien, vai um pouquinho mais pra trás Vai um pouco mais pra trás Green, yellow, green e yellow Vai um pouco mais pra trás Não dá pra ver todas Green, yellow Green, yellow, red Amarelo, vermelho Verde e amarelo Red Green, red Tá, Vi, olha Te do outro lado, do outro lado Pra trás, pra trás Olha pra trás Olha pra trás de volta Não fica aí não Não fica Vai um pouco mais pro meio Vai um pouco mais pro meio White White Tem mais, ó Pra pra trás White Nossa, eu quero só ver a hora Que vai ficar confuso pra ele Branco, vermelho Branco, vermelho Laranja Branco Vermelho Laranja Branco, vermelho Laranja É vermelho É isso É isso É isso É isso É isso E, uh, right Ele é de novo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Meu Deus White Red Esse White Não tem que ajudar Senão eu morro Corre Corre Violeta 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 Ai, ai Ele ia morrer Não posso Tá, eu vou ficar quietinho Agora Não vou morrer, gente Agora eu vou ficar quietinho Blue Esse daí eu não sabia Blue Blue J J Cadê o coração? Cadê o coração? Blue J Hard B E ao quadrado Cadê o coração? O que acontece é isso? Minha vida Dava tempo de você ter Garou Você teria facilmente pra ganhar Seu problema é que ele volta tudo, né? Ou não Ah, não Você tem que me ajudar Eu chamei você pra ajudar Não fazer eu morrer O Rodrigo não deixa Vai logo Não segue Não segue Não segue Não segue J O que é isso? O que é isso? O que é isso? Heart J Heart J J Coração J Heart B B B B B B B Não é T B É B É B É B É B É B ou retardado? Vai Ah, não importa É 2C Heart Heart Vai 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 Aí, aí Mas é C J Não é Eu Você não sabe matemática, não? Isso daí é de matemática Ah, mas para facilitar É Não 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 Então é... Vou te dar o código, por favor. Mas... É uma boa. Pode, pegue aí. Olhe para cima. Pega o que? Olha para cima! Pega! Homem está muito triste que você já conseguiu fazer. É só... Mãe... Vai entrar. Eu espero no próximo jogo. Pelo amor de Deus... Que? Acho que tem que puxar isso, né? Não cabe aqui não. Não cabe. É, cabe. Vem aí. Faça uma mordida. Edita... Edita bem o vídeo, tá? Rapaz! Eu tenho que te falar uma coisa para você, Leão. Hum? Lembra aquele bichinho amarelo? Amarelo? Sim. Pode dizer bye bye para ele. Foi o que? Verdade. Nada, nada. Morte. Morrida. Sai, sai. Por quê? Sabe o que aconteceu? Hum? Eu vou contar a história. Sabe o que aconteceu, Leão? Mome, Long, Leão, Matou por causa que não conseguiu cumprir a missão de te matar. Aquilo é mesmo? É isso que eu... É. Uma rosa. Não vai adiantar. Você não vai conseguir pegar assim, desse jeito. Você não vai conseguir pegar desse jeito. Pega isso. Isso aqui não é para pegar. É para pegar, mas você tem que fazer um puzzle para você pegar isso. Mas que puzzle? Inclusive é bem simples. Puzzle é... Não, não, não. Esse daí é chatinho até. Não é tão, mas... Não é chato. Ah! Leão, desiste. Você não vai pegar ele assim. É... Não é assim. Não dá. Tem que ser com uma coisa franqueada. Isso. Segue. Vai. Sobe nas escadas. Você viu que tem uma escada. Sobe nas escadas. Não vi, não. Sobe nas escadas. Do lado esquerdo. Por que tem um dinossauro gigante? E esse daqui tá bom. Você não entende já. Esse que se chama? É o Brawl. Vai nessa hora bom. Vai nessa hora bom. Vai nessa hora bom. Vai nessa hora bom. Puxa. Agora vai onde... Agora vai onde... Lembra aquela coisa do teto? Você viu aí? Sim. Onde você tava? Vai na hora. Ixi. Vai na hora. Ai, vem seu Jag. Vai do lado esquerdo. Ele não tá alugado, não. Agora vai pra cima. Pegue e puxa. Agora vai nisso e pega o cara. Não. Tem que pegar a coisinha verde. Coisinha verde. Isso. Agora segue. Vai lá onde, que tá esse escada. Tem uma luzinha verde lá na frente. Deixa eu falar, você não quer dizer de tudo, falha de confundir ele. Agora vai, 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 vai. Agora coloca a mão, coloca já a mão lá em cima. Ixi, a posição tá errada, mais pra frente. Coloca mais pra frente. Mais pra frente. Isso, vai lá de novo. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Segura. É, tá, vai, vai, deixa. Vai lá, coloca. Agora pegou. Agora puxa, puxa rápido, puxa rápido, puxa rápido. Puxa lá em cima. Lá em cima, Adelso. Adelso, puxa rápido. Agora deixa ela cair, agora deixa ela cair. Ela tem o P de Pop Playtime. E agora ele é seu, vamos, eu bane. Ok. Pode voltar. Agora traz aquela coisinha lá. Traz aquela coisinha pra frente. Continua, espera aqui. Tem que continuar? É, continua. Até quanto? Você tem que ir junto, Adelso. Você tem que ir, eu acompanho. É o final? É. Vai até o final, finalzinho, finalzinho. Não, puxa pra ver se tá tudo certo. É, tá tudo certo. Outra, deixa a mão. Já pega a mãozinha lá em cima. Já pega a mão. Aí, isso. Não, não puxa, não puxa. É, puxa, boa. Agora clica o botão vermelho. Clica o botão vermelho. Clica o botão vermelho. Do outro lado. Atrás, do lado aí. E agora, acho melhor você já finalizar. É. Mas foi isso, pessoal. Espero ter gostado. Deixa o like. Inscreve o canal. Tem as iniciações. E... Comenta aqui. Inscreve o nosso canal também, hein? É. Do Daniel e o Rodrigues. E a gente... O nome do nosso canal, né? Rapaz. Espaço de Daniel e o Rodrigues, o Gamer, o oficial. Rodrigues. 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 Aê. Vai acabar por aí o episódio? É. A gente pode dar uma meta pra esse outro episódio. Ou a gente vai pra outra sexta. Cinco episódios. Ou cinco likes. Cinco likes. A gente vai... Fazer o próximo episódio. Eu já tenho... Fácil. Eu já tenho... Fácil. Eu já tenho... Tchau. Tchau.